Você que não tem um sacador Vou lhe ensinar agora como é que é a mulher Não precisa brigar com a mulher Manda ela lá embaixo do sul da mercada Presta atenção, paga Pagazinho Não precisa botar força pra baixo Só assim, ó Vai, 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 vai Assim, ó, entendeu? Põe bem no meio, ó Põe bem no meio E vai fazendo assim, ó Vai, 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 vai Devagarzinho Tá descendo Não precisa Botar força pra baixo, certo? Aí, ó Tá descendo Você que não tem um saca roia, ok? Não precisa brigar com a mulher A mulher lá no supermercado Pega uma faca dessa e faz assim Certo? Assim, ó Aí vai fazendo assim, ó Pagazinho Sem botar força pra baixo, viu? Não precisa não Aí, vai, vai, vai Depois pega o pano Vai rodando Vai, vai, vai Pronto Abriu aqui Olha, me segue lá Do kawaii do tiquitó Olha, me segue lá no kawaii do tiquitó Tá banho da mulher E aí Tchau, tchau.